nintendo ban e o vídeo de hoje é um vídeo muito triste né realmente é verdade tá o jogo né pokemon let's go na versão pikachu tem uma versão lançada na internet que está brincando os consoles eu já entrei em contato com os quatro amigos que tiveram o console brincado se você pelo que a gente viu né eu não descobri se ele pega o boot ou se ele pega o software da nintendo mas eu sei que você instala o jogo o jogo está lá normal quando você vai executar o jogo quando aparece a tela da nintendo ele trava quando você reinicia o console não importa se você reinicia na versão original ou desbloqueada quando aparece o logo da nintendo não passa dali se você não tiver cópia da nand você perde o console tá já tem gente até vendendo umas coisas ali tal para comprar um só de novo que já desistiu não conseguiu recuperar veja tem vídeo meu ensinando a fazer a cópia da nand é se você não está demorando para fazer porque você não não quer formatar o console não formate sabe que o formatar não existe né seria um restore de fábrica né um reset de fábrica ou melhor falando né restaurar as definições de fábrica não precisa fazer mas o importante é você obter o backup da nand o ideal do backup da nand é que você desativa auto rcm só que daí você fala poxa mas eu não consigo desativar eu usei aquele papel alumínio eu não tenho dig então foi muito traumatizado é faça o backup da nand com o auto rcm é melhor você ter um backup da nand com o auto rcm que não é indicado que você não tem nenhum depois se você puder fazer o backup do boot sem o auto rcm é melhor mas sabe compra um dig na internet faz uma cópia da nand com auto rcm se for o caso compra um dig da internet de qualidade aquele da tia executor é muito bom você pode comprar só o dig tá e depois você faz um backup não precisa nem fazer da nand inteira você pode fazer só do boot tá é mas faça o backup da nand se não você arrisca perder o console como eu tive alguns amigos que realmente perderam tá a o restore da nand eu nunca fiz quero ver se quando algum amigo fizer e der certo se eu nem que eu comente no canal como que se faz eu não vou restaurar o backup do meu né restaurar a nand do meu porque tá funcionando normal né é uma coisa radical eu só me imagino fazendo isso se realmente eu tiver o console imbricado tá então vamos lá vou mostrar aqui para vocês esse daqui as fotinhos eu já mostrei como é que pega né esse aqui então é o jogo pokémon let's go a versão eeve que você começa com o pokémon eeve que ele tá bem apelão tá acho que tá melhor até que o pikachu reparem que ele tem 4,16 gigas esse daqui é a versão pikachu versão correta lançada testada por alguns amigos tá eu vou deixar o link desse aqui na descrição só que eu vou deixar por um 48 horas e vou remover tal tem medo isso me dá problema né então vou deixar o link na descrição quem for rápido com certeza um monte de gente vai baixar vai dar limite aqui ter cedido vou deixar o link dos dois tá os dois foram testados esse aqui eu instalei no meu console esse daqui eu não instalei porque eu não trouxe meu console tá tô no meu serviço mas vários amigos testaram teve amigo que filmou mandou para mim para não ter medo de pôr o jogo e então garanto para você está certinho tá e esse daqui é a versão que deu problema para você ter uma ideia esse aqui eu abaixei como acho que mamamia alguma coisa assim que é o nome do filme esse daqui veio com outro nome lá que acho que falava em não estava escrito o pokémon mas sabe não eu que pus o nome let's go pikachu pus o id versão zero então tanto esse quanto esse o nome tava tudo zoneado esse aqui nem pokémon tava escrito mas é o jogo já o pokémon ferrado que eu até mudei o nome aqui para brikachu esse sim tava certinho com o nome correto com o id do jogo com v0 sabe esse aqui era o mais perfeito se você olhasse esse aqui para baixar esse você ia jurar que o original aqui era o fosfix e o fosfix era original então só para vocês terem uma ideia ó o pokémon let's go ele está com 4,16 gigas o pikachu tá dando 4,15 gigas é uma versão diferente é normal tem uma diferença de tamanho e o que seria o pikachu tá dando 4 gigas então só pelo tamanho quando você pegar a versão você já pode desconfiar eu não quero falar nada não mas eu acho que vai virar moda isso daqui sabe a daqui pra frente toda vez você pegar um jogo tem chance dele estar é com esse malware aqui né com esse código malicioso e para estragar o seu console então além da cópia da nand ser obrigatória você vai ter que pegar de lugares confiáveis pelo que eu vi e esses links foram aparecendo em grupos de whatsapp tá eu não sei de onde que surgiu inicial eu não vi se foi de algum site tá desse que a gente usa para baixar jogos mas esse link chegou até a mim e aos meus amigos através de grupos de whatsapp aí a pessoa está acostumada a pegar instalar e nunca dá problema e teve teve gente que acabou perdendo o console teve gente que vai ter que fazer o backup da nand é puxa mas então só olhando o tamanho se ele fizer no tamanho igual do outro eu descobri eu não vou dizer que é uma solução mas pelo menos para esse jogo aqui ele eu descobri como saber se é o verdadeiro ou falso eu não tenho como garantir para vocês que se executar o que eu vou falar a seguir que você nunca vai ter problema com o jogo mas eu garanto para vocês que se você tivesse feito isso com esse pikachu falscados aqui né que eu chamei de brikachu eu que renomeei é você teria visto que ele tem defeito e não teria instalado no seu console se você estiver pensando naquele nsp verify não aquilo lá deu certo aqui aquilo só vê se o teu arquivo é igual que você baixou então ele só vê a integridade se não corrompeu nada ao baixar esse daqui não é um arquivo corrompido ele é um arquivo modificado então nsp verify que eu tenho no canal eu sempre passo após eu baixar um jogo nsp não adianta tá lógico adianta para saber se o jogo não está com problema no download mas para saber se o jogo vai estragar teu console daí não adianta a solução vai ser essa daqui o switch backup manager eu já tenho um vídeo mostrando sobre ele foi um vídeo onde eu mostrei como saber a versão do seu jogo e também como pegar fotinho para você pôr junto com o jogo que para mim fica fantástico para organização e visualizar o jogo mais fácil então o primeiro link na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para baixar esse programa você vai baixar e vai descompactar na sua área de trabalho então com o switch backup manager na área de trabalho vamos abrir vai ser uma pastinha vamos arrastar aqui para a área de trabalho não preciso mais do pacotinho zip posso deletar só para não ficar muito zoneado vamos criar um atalho para ele tá então botão direito enviar para área de trabalho criar atalho esse com os joycons coloridos tá não posso deletar essa pasta tá senão ele pode funcionar vamos executar o atalho vou tirar aqui né sempre perguntar executar ele está dizendo que não tem o case.txt que seriam as id dos jogos então eu vou fazer o download para isso é necessário estar conectado na internet pronto o jogo baixou é aqui ele disse que ocorreu um erro tal não tem problema isso aí é normal vou por aqui continuar tá ele abriu deixa só eu mudar aqui a tela deixar ela maior e ajustar a tela aqui da minha gravação então com o switch backup manager aberto você vai vir aqui em e-shop files você vai vir aqui em add files vamos escolher a área de trabalho deixa primeiro abrir aqui o jogo falsificado tá brinca chu na verdade ele vai ter outro nome tá eu que mudei para não confundir não passar ou instalar esse jogo erroneamente vou por aqui para abrir tá vou executar veja que ele falou doni só que não apareceu o jogo aqui vamos ver aqui no log tá aqui ele vai é meio que em some voodoo magic tá isso que é normal só que veja ele deu o erro aqui ó é parece que está quebrado alguma informação está faltando então ele deu um monte de erro e ele não não conseguiu pegar o jogo tá vamos agora abrir o original ó files tá vamos abrir aqui o pikachu original abrir tá vendo ó jogo apareceu aqui vamos ver no log ó make some voodoo isso aqui é normal tá vendo que ele pegou aqui o nca do jogo e procurou tudo na internet tá tem que estar conectado na internet para ele achar deixa eu abrir o outro jogo também ó add files e vamos abrir o let's go eve do une beleza ó veja que ele achou já para o jogo falsificado vocês viram que ele deu todas essas mensagens aqui de erro não vou garantir para vocês que isso aí sempre vai dar certo mas para esse jogo você teria evitado duplicar o seu console mas como vocês podem ver daqui para frente se a copa da nand era é a melhor coisa que você podia fazer agora ela se tornou obrigatória para você não ter na mão dessas pessoas maus intencionadas então um abração a todos espero que tenham gostado do vídeo que ele tenha vindo a tempo tamo junto muito bom 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 muito bom